Música Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje nós vamos para mais uma parte do nosso vídeo, a parte final, que é colocar as franjas na nossa saia ou saída de praia, né? Gente, eu ainda não terminei aqui, não arrematei, mas eu já empurrei os fiozinhos pra dentro, tá? Essa aqui é a parte de cima, onde tem o elástico, que a gente já viu como é que coloca, né? Agora, nós temos aqui a parte de baixo, né? Onde ficou aquelas duas carreirinhas finais aqui, tá? É bem fácil de fazer, não tem mistério. Agora, à medida que eu vou fazer a franja, a franja eu vou fazer com a mesma linha, né? Como eu tinha dito pra vocês, a franja vai ficar com o segundo novelo, né? Praticamente o segundo novelo vai sobrar um pouco, tá? Eu fiz assim, eu vou cortar, peguei uns pedacinhos aqui, ó, vou cortar um metro e trinta, eu cortei. Tu vai cortar à medida que tu quiser. Eu peguei a fita métrica, peguei o fiozinho e eu fui, pra tu saber aqui até onde eu fui, Eu fui até um metro e trinta, tá? Eu fui até um metro e trinta e cortei o fio até um metro e trinta, até aqui. Aí, pra prender é super fácil. Tu vai pegar dois fiozinhos, dois fiozinhos, vou separar dois, tá? Vou alinhar eles, bem direitinho, alinhar, e vou juntar pontinha com pontinha, assim, e vou dobrar no meio, certo? Fiz esse anelzinho aqui. Agora, a gente vai prendendo a saia. Pega a tua agulhinha de crochê, tá? E prende ela aqui. Vai se prender aonde? Tu vai botar dois ou três fios, como tu queira a tua saia, se tu quer ela bem, bem cheia, tu pode botar mais de dois, tá? Bota três. Mas tu vai prender isso aqui em um pontinho só, tá? Então, eu vou virar, porque eu não sei ainda como é que vai ficar. Eu sei que eu tenho que prender aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui, deixa eu aproximar mais pra tu enxergar. Não muito, né? Não ficou embaçado. Ó, eu entrei aqui, peguei o meio, puxei aqui dentro, tá? Puxei. Vou puxar mais um pouquinho, pra não ficar ruim. Puxa. Puxa por dentro. E puxa. E puxa. E ficou assim. Aí eu não quero que fique dessa forma. Eu quero que fique do outro lado. Então, vamos desvirar. É só virar. Pode tirar. Aí não gostei. Desfaz, faz de novo. Puxa. E vamos fazer novamente. Só que tu tem que... Bota por dentro, de repente. Sei, vamos ver, né, gente, como é que fica. Tu só sei que é o seguinte. Tu tem que pegar e prender em cada... Pegar sempre, centralizar o meinho. E puxar, tá? Pega dois e puxa. Tá? Então, assim, gente. É dois e ela vai ficar mais cheinha. Vai ficar de dois em dois, tá? Então, daí, no caso, eu cortei um metro e vinte, um metro e trinta. Tu vai ficar com metade, tá? Sessenta centímetros, sessenta e cinco centímetros. Porque ele vai ficar no comprimento do meio, tá? Aí tu vai ver o comprimento da perna da tua cliente ou da tua perna, a altura que tu quer que fique a franja, tá? Aí eu quero que arraste, eu não quero que apareçam os pés. Aí tu vai prender assim. É super fácil, não tem mistério. Vou pegar mais dois aqui. Dois fiozinhos. De dois em dois eu estou fazendo, tá? Alinha eles direitinho. Depois, no final, tu pode arrumar, né? Deixar eles bem perfeitinhos. Ó. Botei no meio. Em cada ponto, ó. Peguei o ponto de novo. Puxei. E vou puxar aqui. Todo mundo junto. Eu não vou puxar aqui assim, porque eu tô com uma linha, uma agulha fina. Se eu tivesse com uma agulha mais grossinha, ia ficar melhor. Mas é assim. Em cada pontinho, tu vai botar, tá? E fica assim. Depois vai ficar super cheio, vai ficar lindo, muito bonito, tá? Eu vou terminar aqui, então, e vou voltar já com ela pronta, acabada, pra mostrar pra vocês como é que ela ficou. Certo? Vou terminar aqui de colocar minhas franjas e já volto. Gente, então eu voltei já com as franjas colocadas. Olha só, até botei no chão porque ficou muito grande. Com 1,30m dobrado no meio, né? E olha só, deixa eu aproximar ali onde ficou. Tá bem claro. Mas dá pra vocês verem que ficou bastante franja. E deu um novelo direitinho. Se tu quiser, também eu posso te dar a dica de tu botar um ponto com fio duplo, um ponto com um fio só. Tá? Pra tu ter certeza que vai dar certinho, tá? Pra tu não te perder. Bom, então, eu queria mostrar pra vocês, ficou assim. Espero que tu tenha gostado. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, te inscreve no canal. Certo? Aí embaixo na descrição vai ter todas as minhas redes sociais pra tu poder me seguir. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho. Pra vocês verem como é que ela ficou. Eu botei no chão, tá, gente? Ó, ela ficou bem grande. Mas eu acho que eu vou fazer um take com ela vestindo pra vocês darem uma olhadinha. Certo? Então tá, por hoje é só. Então, beijos. Tchau.